É isso aí galera No vídeo anterior do Golzinho G4 A gente fez bastante coisa Espero que vocês tenham aproveitado Que sirva pra alguém aí Que esteja mexendo Esteja Esteja mais Esteja mexendo A mais você já me deu um ferro Com esse negócio de esteja Não existe isso na língua portuguesa Algum lugar no mundo deve ter esteja Mas no Brasil não Não tem Marcia A Marcia falou que não tem Em nenhum lugar no mundo ninguém fala esteja Nem esteja, nem seja Onde? Nem seja Seja também não tem não? Não Ela é ruim de manter a máquina de português Ela é boa pessoal Então tem que baixar a orelha Quando um burro mais sábio fala O outro burro baixa a orelha Então pessoal No outro vídeo A gente Conseguiu mostrar alguma coisinha Para o pessoal Que está começando Ou que não trabalha na área Já dá para ajudar bastante Neste vídeo que ele vai começar Agora a gente vai dar sequência no serviço Espero que seja Proveitoso também para vocês Estou aprendendo tá galera Espero que seja Proveitoso para vocês Então pessoal já sabe Se você curtiu Vai lá Dá um joinha no vídeo pessoal Ajuda o Paulão aí Quebra o gai para a gente Lega de sermão de vaca pessoal E se não é inscrito Se você está vendo este vídeo agora Assistiu o vídeo anterior Gostou assista esse vídeo Vai lá inscreva-se tá Aperta no sininho Que lá no sininho Eles vão te notificar Assim que o Paulão postar algum vídeo novo O YouTube manda para vocês Não esquece de dar o joinha Porque senão o YouTube entende Que você não gostou do vídeo E ele não vai te notificar Vídeo novo meu Então vamos lá galera Mão na lata E bola para frente Que tem bastante coisa para fazer Ah deixa eu te falar Como vocês podem ver Eu não estou do lado do Golzinho Porque o Golzinho já foi embora Foi um serviço rápido tá A gente levou dois dias e meio Três dias para montar Foi uma coisa bem rápida E sobrou tempo para a gente Deu muito vídeo Então a gente resolveu dividir E vocês vão ver mais uma parte agora Tá certo pessoal Então vamos lá galera Mão na lata Bom pessoal Já pus o extensor aqui ó Pus aqui no regulador do Do cinto de segurança mesmo Calcei porque A lata aqui não tem resistência nenhuma Bombei para passar um pouco tá Deixa passar um pouquinho Que agora solta aí para nós Bom, vamos dar mais um pouco Zé vai Mais, 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 mais Mais, solta Pronto pessoal A gente tem que lembrar Que toda chapa aqui de carro Ela tem uma certa O que a gente chama de memória elástica Tá Então Ela sempre Tenta voltar na posição que era antes Tá Como ela foi Prensada E aqui como ela estava Prensada para dentro A gente tem que puxar um pouquinho A mais Para que Para que ela Na hora que voltar Essa elasticidade Ela vem e cai no lugar Mostra bem de lado Aqui Vem para Mostrar para eles A porta Tá Tá alinhadinha Aqui Consegue Eu acho que mais assim Inclinado Isso Vocês vão ver Que a porta Tá Alinhada Tá certo Então Aí a gente já resolveu Agora a gente tem que resolver Esse problema aqui Pessoal É Quadrado Queira e quadrado É Tá Gerdão Quero Quero Aqui, se fosse recuperar, a gente teria que soldar uma chapa aqui e puxar com esse borda. Como vai trocar? Não precisa se preocupar tanto. A preocupação é aqui, Zé. Essa porta está torcida para variar, a abertura aqui, até aqui, ela está boa, aqui para lá, ela já muda um pouco, então, a gente já pode, mostra aqui mais. Aqui, a parte de dentro aqui, pronto, está filmando aqui, está vendo? Está alinhada essa parte, é essa que interessa para nós, já que a gente vai tirar um pedaço da caixa. Acabou chegando no lugar, menos mal, agora a gente vai para a lateral, já pode tirar a lateral toda e colocar. Vai tirar essa parte também, como dobrou aqui, né? Vou rebater aí agora. Tirar o extensor daí, guarda ele já. Tchau. 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 novinho, eu vou tirar esse pedaço que está rasgado vou cortar aqui e cortar lá, soldo ele lá deixe bonitinho a peça, tá ok? E aí 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 O que é isso? O que é isso? Agora a gente já coloca lá para fazer os cortes aí no local fica mais fácil para remover essas imperfeições aqui O que é isso? 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 Pra ver aqui, ó Vocês vão ver aqui, mostra de lado aqui Mas a marcação aqui atrás Tá conseguindo mostrar? Tá escuro Deixa eu clarear Aqui, ó Vocês vão encontrar a mesma marcação Aqui atrás O que a gente vai fazer? Casal Aqui, ó, põe uma em cima da outra Certinho Só arrumar um jeito de travar Aqui, pessoal, ó Pronto, o corte vai ser feito aqui embaixo O corte vai ser feito aqui embaixo Deixa eu achar onde eu cortei Aqui, tá, pessoal? Mas Eu deixo maior pra mim Colocar Em cima aqui Tá em cima aqui E aqui, vocês vão ver aqui, ó Mostra aqui, Márcio Aqui o outro corte, ó, vocês vão ver a marcação lá dentro, ó Da tinta antiga, tá? Ó Tá lá dentro Ou seja Tá no local exato Tá? Aqui Vocês vão notar Que tá Eu vou agora Eu vou dar uma Chegadinha Um milímetro pra baixo Pra dar o desconto Do disco de corte Certo, pessoal? Então A gente vai agora Com cuidado Eu vou chegar Um milímetro Pra baixo Ó Consegue mostrar aqui agora, Márcio? Ó Um milímetro aqui, pessoal Que vai ser A largura do disco Agora eu vou travar ela aqui Pra baixo Um pouquinho, Zé Aqui O que acontece, pessoal? Na hora que eu fizer o corte aqui Um milímetro do disco Vai subir depois E encaixar Lata com lata, tá? Pra gente soldar na TIG Então Aqui Como eu já fiz Eu já posso vir E faço esse corte aqui Tá em cima Aqui embaixo, pessoal Ela vai Agora aqui Ela tá um pouquinho dobradinha Que eu fiz, ó Ó Um pouquinho forçada Porque eu Fiz o corte Vou fazer esse corte Aliviar lá agora E depois Eu vou marcar aqui Onde a gente vai cortar aqui Da mesma forma, pessoal Eu vou chegar Um milímetro Eu vou pôr a tampa aqui A porta Vou chegar um milímetro Pra lá Pra gente fazer o corte aqui Na hora que soltar Ele encaixa certinho Vou aumentar aqui Vou fazer um corte aqui Depois a gente limpa Um milímetro Um milímetro Um milímetro E assim Deixa o corte aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.